Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos gravar um desafio novamente. O desafio de hoje, claro, eu sou o Giovanni e esse daqui é Pedro, meu primo. Fala galera, quem fala que é Pedro? MC Pedro, né? É, fala que ele é MC Pedro, mas não é, porcaria aqui. Aqui o desafio de hoje vai ser seriguela com sal, galera. Não é muito bom não, tá? O teste que ele fez pra ver se é bom é horrível. Não é horrível mesmo. Eu coloco muito e não sei o que é horrível. Então, vamos lá galera. Aqui tem seriguelas, tem água dentro, né? Com seriguelas, sal, mas o sal vai ser aqui, ó. Ah galera, isso daqui é a competição. Vai ser o prêmio. Quem comer mais vai ganhar. Tá? Olha lá tchau. Aqui tem... Vocês vão pegar mais jujuba toda? Não. Eu só pego o louco quando eles fazem o desafio. Aqui não tem. Aqui tem o vencedor ganhar jujuba. Tem sete seriguelas. Se eu comer quatro, eu comer três, eu ganhei. Aí é mil. Olha isso aqui, ó. Vai. Valeu. Você come essa. Vai. Ele vai comer até o tanto que ele aguentar, tá galera? Ei, e o sal? Ah. Aqui ó, sal aqui ó. Olha galera. É horrível, cara. O sal, pode botar no sal. Calma aí. Não, não pode não. Tem que ter a sal. A sal do mundo. Pronto. Credo. Tira aí. Pode tirar essa roupa? Tira espalhada. Pode ficar muito ruim. Cadê o seu sapatinho por dia? Olha lá. Cadê o seu sapatinho por dia? Vocês podem ver. Vou ver. Mas deixa aqui que você falou que é quanto isso. É se liberar a venda. Vamos ver se Maurinho trouxe dinheiro o negócio. Porque os vídeos que eu tinha trago, pode ser depois. Não precisa ser agora não. E o... Nossa. Eu acho que eu vou ganhar. Eu vou até pro banheiro. Deixa eu te falar. E você só tem esse, né? Ganho logo o peso. Aí quando você for... Eu não quero. Eu não quero. Eu vou tentar. Vai que dá espalhada. Essa porcaria deve ser muito ruim. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Achei, ó. Pra falar que é mentira. Boa. Segura, ó. Verde. Com sal. E desafio irradamente. Ó. Só que eu vou espalhar, né? Eu sou burro. Chegue. Que coisa ruim. Aqui, ó. Tem mais sal do que eu dele. De volta. Um, dois, três, e... Me desculpe. Você mereceu fazer aquele teste comigo. Galera, é pior que Plutonita. É pior. Vocês que são adolescentes e gostam de ter coisa da vez e com sal. Se você tiver um vizinho que tem seriguela, veio, pega uma seriguela, leva pra sua casa e bota sal nela e tenta comer. É um demais. E, ó, galera, ó que eu sou criança e tô participando desse vídeo. Tenho sete anos. Tem gols esse daí. Eu ganhei. Ele só deu uma mordidinho. Eu ganhei. Eu ganhei. Claro. Uma jujuba. Mas como eu sou só o primo, eu vou te dar uma, por favor. Você merece. Você tem gol. Você tem gol. Se você perder, não desiste. Deus não desistiu de você. Então, valeu. Uma paloçada. Depois desse desafio. Hum. 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 Já sei. Outro desafio. Só o qual? Só o qual? Só o qual? Ah, não. Você vai falar que eu venho braço, não, né? Que droga. Vai, só pra galera ver como que você ganha dinheiro. Ganha, não. Eu vou... Eu tô fazendo força, eu não vou. Ah. Eu ganhei. Mas segurei por um bom tempo. Né? É. Eu ganhei. 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 Deixe seu like. Gostei. Se inscreva no canal para nós fazer mais desafios, galera. Talvez hoje nós lança hoje mais um amanhã. Que amanhã é aniversário do irmão dele, o bebezinho. Espera aí. Eu vou trazer ele pra vocês verem como que ele é fofinho. Fica aqui com o Pedro. Não. Pedro vai lá me ajudar a pegar ele que ele é muito safadinho. Calma aí. Galera, ele tá tomando banho. Não teve como trazer ele. Ele tá tomando banho ali, não tem? Passando água no bumbum ali, não tem? Aí ele não come. Tá bom. Beleza, galera. Saiu. Agora a minha tia vai secar. Dedeirada, né? Eu quero mais uma, mais uma. Não sai. Dá mais uma. Dá mais uma. Dá mais uma. É. É. É um ninho. É um ninho. Galera, mas fica por aqui, galera, que eu vou sair agora. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Gostei. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.